Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Apesar da extensa costa marítima, a pesca extrativista no Brasil vem perdendo espaço. Nosso país não tem peixes grandes em boas quantidades e já atingiu o limite de captura de espécies selvagens por causa da pesca predatória. Desde a década de 90, o consumo de pescados esbarrava em vários obstáculos, como preços elevados, falta de hábito de consumo e baixa produção nacional. Mas a situação começou a melhorar nos últimos anos. Atualmente o Brasil é dono de um dos maiores potenciais de produção de pescados em cativeiro do mundo. E foram as importações de peixes a preços mais acessíveis que ajudaram a turbinar esse mercado. Para falar sobre o mercado de pesca no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Aquicultura, Mutsu Asano Filho. Olá, Mutsu, bem-vindo. Tudo bem, Carolina? Tudo joia. Também está conosco a analista ambiental do IBAMA, Cláudia Zagalha. É um prazer recebê-la, Cláudia. Prazer é meu, Carolina. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a criação de peixes em viveiros. Os peixes se reproduzem rápido. Em 15 dias, as larvas já começam a aparecer nos viveiros. Essas são de tilápia e ficam nesses tanques especiais, crescendo a base de ração. A gente desenvolve esse trabalho aqui de produção de alevinos. Nesse tanque aqui que vocês estão vendo, a gente faz a reprodução da tilápia, que hoje é a principal espécie, produzida aqui no Distrito Federal. Então a gente faz essa reprodução, produz os alevinos. Quando eles atingem o tamanho para comercialização, a gente faz essa distribuição para os produtores. Hoje a produção em viveiros aqui no DF é até quatro vezes maior do que a pesca no Lago Paranoá, e com tantas toneladas de peixe por ano. Linco, então essa é uma tendência aqui? Por quê? Sim, no Distrito Federal hoje a tendência é do crescimento da piscicultura, da criação de peixes em cativeiro. Isso porque a pesca hoje aqui está restrita ao Lago Paranoá. E na atividade de piscicultura, ela pode ser desenvolvida na pequena propriedade rural, que hoje é o que predomina aqui no Distrito Federal. Boa parte da produção é vendida a um preço abaixo do mercado para os produtores de peixes do DF. E o incentivo do governo não é à toa. O pescado é um alimento saudável, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O consumo do Distrito Federal é um dos maiores que a gente tem no país. Ele é o segundo maior consumo per capita que a gente tem no país de pescado. Está em torno de 14 quilos por habitante ao ano. Então o nosso consumo é bem maior e a nossa produção ainda é pequena. Ela atende somente 8% da demanda local, quando a gente considera somente os peixes de água doce. A tendência da criação de peixes em viveiros não é só aqui no DF. O Brasil tem explorado cada vez mais esse tipo de produção. É uma atividade que está crescendo nos últimos 10 anos. Ela mais que dobrou e a gente tem visto nos últimos anos que ela continua crescendo bastante. E a tendência para os próximos anos é de estar expandindo ainda mais. Mutsu, por que a pesca extrativista, então, perdeu um pouquinho de espaço? Nós, na verdade, perdemos um pouco de espaço com relação à nossa produção. Nós tivemos há uns 10 anos, 15 anos atrás, devido a ter explorado realmente um pouco a mais do que se poderia, a gente, a produção da pesqueira caiu. Mas hoje em dia, devido às nossas regulamentações que são bastante rigorosas, nós podemos realmente reativar e hoje podemos dizer que a pesca está em uma situação de melhoria da produção. O Brasil, na verdade, é um dos poucos países que podemos dizer que ele tem condições de melhorar a produção pesqueira, em torno de 30% a 40% na pesca extrativista, sem tirar um quilo de peixe a mais. Como assim? Basta que a gente dê uma melhoria na nossa eficiência pesqueira. Hoje em dia, nós temos muito desperdício. Então, o próprio Ministério da Pesca, através dos programas que nós estamos direcionando, o programa Profrota é um deles, nós temos também o Plano Safra, que vai ser lançado agora no dia 25, nós podemos fazer com que o desperdício seja em torno de zero. Você capturou o peixe, você botou ele para dentro do barco, você vai aproveitar tudo que você realmente foi capturado, porque às vezes não é muita vantagem você jogar um peixe morto de volta ao mar. Então, através desse aproveitamento, melhoria de eficiência da fauna acompanhante adequadamente, a gente pode dar uma melhoria de 30% a 40% e podemos dizer que também ainda temos alguns recursos pesqueiros no nosso litoral do Brasil, que ainda não são explorados, o incrível que pareça. Nós temos algumas espécies de profundidade, temos descoberto agora a Anchoíta na região sul, algumas pesquisas que foram realizadas há 10, 5 anos, 8 anos atrás, já também apontaram novos recursos que a gente ainda não explora. Eu acho que isso é uma grande forma de a gente, não só recuperar nossos estoques, como dar uma melhoria na nossa produção. Temos também a aquicultura, que devido a nossas potencialidades de água, a nossa disponibilidade de água, nós podemos melhorar a nossa produção bastante, inclusive até dobrar a nossa produção de aquícola no Brasil. O Brasil, hoje em dia, com relação à produção, tanto aquícola como da pesca extrativa, nós estamos classificados em 18ª colocação. E aí, com simplesmente essas novas estratégias para a administração pesqueira e aquícola, nós podemos chegar a um dos melhores do mundo. Agora, Cláudio, ele falou sobre essa questão da pesca predatória, não é? Isso foi acontecendo ao longo de muitos anos, houve alguma espécie que praticamente desapareceu? Nós temos algumas principais espécies que compõem a produção pesqueira brasileira e algumas dessas já estão numa situação de sobrepesca, que é aquela pesca acima do que a capacidade do estoque de suportar, a pressão pesqueira, ou ameaçados a esse estado. Então, como o Mouto falou, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Pesca e Aquicultura, tem trabalhado em conjunto medidas de ordenamento para estabilizar essa situação e até mesmo recuperar esses estoques que já estão nessa fase de sobreexplotação. Então, os camarões, sardinha, lagosta, os principais recursos hoje explorados pela frota pesqueira estão nessa situação, mas com um cenário de reversão devido às medidas de ordenamento pesqueiro, trabalhadas em conjunto entre esses dois órgãos. Entendo. Agora, Mouto, você falou dessa questão da aquicultura, não é? Como é que ela começou a se desenvolver no Brasil? Na verdade, a gente sempre... Nós aproveitamos as experiências de outros países. Nós temos ainda muito o que desenvolver, principalmente com as espécies nativas, as espécies que temos disponíveis nas nossas águas para que não tenha problemas ambientais, mas também temos que ter a possibilidade de repensar a utilização de espécies que já tem um grande potencial para a produção. Exato. São espécies domesticadas, espécies que você realmente... Claro que com controles ambientais, com regulamentações, que nós já disse, nós temos regulamentações fortes e rígidas com relação à proteção ambiental, mas temos que ter essas duas vertentes. Aproveitar o máximo as nossas espécies nativas e ver a possibilidade, claro, com toda a cautela, com o desenvolvimento de espécies que já tem os pacotes aquícolas desenvolvidos. Entendo. E, Cláudio, você falou que vocês têm essa série de medidas que devem ser seguidas pelas pessoas que querem trabalhar com pesca e aquicultura. Existe algum tipo de fiscalização, inclusive, nesses viveiros ou mesmo com relação à pesca extrativista? Isso. O IBAMA anualmente planeja suas ações de fiscalização, tanto da parte da pesca quanto da parte da aquicultura. No caso da aquicultura, principalmente pela questão do licenciamento ambiental, de que aquele empreendimento esteja adequadamente instalado conforme a nossa legislação. Na questão da pesca extrativista, o IBAMA planeja operações, tanto em mar quanto em terra, nas indústrias, no comércio, no transporte de pescado, para fazer diversas verificações respaldadas nessas medidas de ordenamento. Então, algumas são fechamento de áreas, áreas que são berçário, áreas que são importantes para a alimentação dos recursos ou o próprio crescimento, períodos, os períodos de defesa, que são para viabilizar a reprodução desses indivíduos, desses recursos, documentos que atestem a origem desse pescado, para a gente saber que são pessoas devidamente autorizadas pelo Ministério da Pesca. Então, são essa série de ações que o IBAMA planeja anualmente, ao longo de todo o Brasil, não só no litoral, mas também em águas interiores, para tentar ajudar nesse trabalho de recuperação dos estoques dos recursos. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o mercado de pesca no Brasil, participando do programa, o diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial do Ministério da Pesca e Aquicultura, Mutsu Asano Filho. E a analista ambiental do IBAMA, Cláudia Zagalha. Mutsu, por que é interessante criar peixes em viveiros? É uma atividade que é lucrativa? Muito lucrativa. A atividade com relação, principalmente, se você for comparar em termos de rendimento por hectare com a pecuária, no caso do boi, o peixe dá um retorno muito mais rápido e uma produtividade por hectare mais alta do que o boi. Mutsu, a gente falou sobre alguns problemas que fizeram com que a atividade extrativa tivesse essa queda. Mais uma outra coisa também é com relação ao preço do peixe. Muita gente não compra peixe sempre porque ele é um pouco mais caro, mas as importações também foram responsáveis por alavancar esse setor. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o peixe sempre foi um produto de alto valor, principalmente porque os nossos pescados, devido à qualidade dos nossos pescados, a espécie que nós tínhamos, ele era quase todo exportado. Então, isso tornava o pescado interno, o preço interno do pescado um pouco mais caro. O que é que acontece? Pelo fato também de outros países terem espécies mais baratas, capturadas em maior abundância, não só pela abundância em termos de ter mais, em si da espécie ser uma espécie que tem um volume maior nos outros países, eles ficavam mais baratos e até mesmo pela mão de obra mais barata em algumas situações, como no caso de alguns países asiáticos. Fazem com que o peixe torne a produção mais barata lá fora e entre no nosso mercado competindo com o nosso pescado. Então, o que nós temos que fazer é ter, primeiro, aumentar a produção com relação à agricultura, melhorar a eficiência pesqueira da pesca extrativa para que a gente possa tornar o nosso pescado mais barato e aí com preço competitivo com relação ao pescado importado. Isso acontece também com camarão, lagosta, acontece a mesma coisa? A gente importa também crustáceo? Isso, para você ver, comparando, foi um bom exemplo você ter dado, antes o camarão era todo de pesca extrativa e era todo para ser exportado. Sim. Com o início do cultivo da pesca do camarão, o preço baixou muito e aí nós consumimos, começamos a consumir também mais o camarão interno e isso teve uma relação de demanda demanda e oferta que fez com que o preço baixasse. Entendo. Entendeu? Entendo. Agora, Cláudia, essa questão da pesca, por exemplo, no período de defeso, é uma coisa bastante importante. A gente sabe que a lagosta tem esse período de defesa onde é proibido pescar. Explica para a gente que período de defesa é esse, por que é importante preservar a lagosta nessa época e qual tipo de multa a pessoa pode levar caso seja pega fazendo a pesca na época de defeso? Bom, esse período é o período de reprodução e crescimento da lagosta. Ele vai de dezembro até maio, de um ano para o outro, de dezembro a maio e é o momento que a gente tem que esperar a lagosta se recuperar, os estoques se recuperarem para que os pescadores devidamente autorizados tenham esse recurso para explorar e a gente consumir e poder exportar também. Então, quem realiza a pesca durante o período de defesa, seja da lagosta, de qualquer outro recurso que tenha essa medida estabelecida, ele é enquadrado tanto na lei de crimes ambientais, é considerado um crime, como também uma infração administrativa que é onde o IBAMA atua. Então, essa infração, ela pode resultar em multa para o pescador de 700 reais até 100 mil reais, dependendo do porte da empresa. Do quanto ele pescou naquele período ou, de repente, do porte? Não, ele dá capacidade econômica do infrator. Ah, entendi. Então, varia de 700 a 100 mil reais, porque às vezes são empresas envolvidas, então, dependendo do porte da empresa, é valorado, uma multa é um valor maior. E também tem um adicional de 20 reais o quilo do produto. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Se a quantidade do que ele pescou influencia no valor da multa. No valor da multa. Isso. Então, esse enquadramento, existem outros também, né? Quando é capturado com petrecho não permitido, em áreas proibidas, né? Então, são também áreas protegidas para poder viabilizar a reprodução, alimentação ou crescimento da espécie. Então, são esses os principais problemas que nós temos aí na pesca. Ah, você falou sobre um instrumento não permitido, porque existem instrumentos de pesca que são proibidos. São proibidos, exatamente. O que, por exemplo? Particularmente na pesca da lagosta, nós temos, como petrecho permitido, né? Aparelho permitido, a armadilha, chamado covo. E, como petrecho proibido, a rede de emale, que é a caçoeira, né? Chamada caçoeira. Ou também o compressor, a pesca de lagosta com mergulho. Os pescadores mergulham. Ah, esse compressor é que pode causar dano, inclusive, pro pescador, dano à saúde. Exato, exato. Então, por questões de saúde, essa pescaria também foi proibida. Então, hoje nós só poderíamos pescar, capturar lagosta com o uso da armadilha. Entendo. Mutsu, como é que o Ministério se organiza nesses estudos para identificar, por exemplo, onde tem um ponto onde não pode mais haver pesca, porque senão alguma espécie pode desaparecer? E onde estão aqueles pontos que você disse que ainda não foram explorados? Na verdade, sim. Nós realizamos pesquisas. Nós incentivamos as pesquisas. Então, a regulamentação para o período de defeso, ela acontece em duas situações. Proteção do estoque reprodutor no período de reprodução, ou então, proteção do estoque de recrutamento no período que ele está voltando à disponibilidade à pesca. Sim. Certo? Então, nós temos que fazer estudos biológicos para, primeiro, detectar quais são esses períodos. Nós incentivamos também, através de pesquisa, as universidades, centros de pesquisa, para que a gente possa buscar informações e possa ter, realmente, como regulamentar esses períodos. E as áreas de pesca, na verdade, as áreas, elas estão muito mais relacionadas, na maioria das vezes, com a área de proteção ambiental. Com relação à pesca, nós estamos relacionando muito mais ao período, que são a proteção desses dois períodos. Ou o período de recrutamento, certo? Da espécie, quando ele está voltando à disponibilidade da pesca. Ou, então, proteção do estoque reprodutor, no período que ele está reproduzindo. Então, as duas proteções que nós fazemos são relacionadas a esses dois aspectos. Tem também alguns aspectos, no caso do Mero e do Sherrin Polveiro, que alguns estudos, e a gente trabalha junto com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, com o do IBAMA, que, através de estudos, eles também indicam que a espécie precisa ser protegida. Então, no caso do Mero, nós assinamos... Mero é um tipo de peixe? É um tipo de peixe, que ocorre em todo o litoral do Brasil e que, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, nós agora assinamos uma instituição normativa que proíbe a captura do Mero desde outubro, agora, de 2012 até outubro de 2015. E tendo o Sherrin Polveiro, que já é uma regulamentação que foi desde 2005 e também ela é proibida a sua captura até outubro de 2015 também. Agora, como é possível identificar esses peixes? A pessoa, por exemplo, sabe que numa determinada região é ali que ele vive? Como é possível evitar a pesca desses peixes que estão em extinção, Cláudia? É, em alguns locais, são locais de concentração desses indivíduos, né, dessas espécies. Então, são locais que devem ser evitados. Às vezes, nós conseguimos fazer a proteção desse local para poder evitar que aquela pescaria... A proteção com rede no mar, como seria? Não, não, proteção legal, né, proibindo a captura naquela região. Entendo. Que seja de distribuição ou de concentração desses organismos. E algumas tecnologias também que podem ser desenvolvidas nos equipamentos de pesca para evitar a captura desses organismos, né, que são protegidos. Então, existem essas duas... Por exemplo, se ele for um peixe pequeno, a rede tem que ser mais fina. Se ele for um peixe maior, assim, mais ou menos? É, mexer um pouco no tamanho do anzol, na malha da rede, né? Para que ele não seja capturado junto com outros. Exato. Agora, essa questão do desenvolvimento de peixes que estão em extinção, ela pode ser feita num viveiro? É possível você criar um peixe que está em extinção num viveiro e devolvê-lo para o mar para que ele possa se reproduzir? Existe esse tipo de medida? É, existe. No Brasil ainda não existe. Por exemplo, no Japão existe, onde o governo faz a reprodução dessas espécies em cativeiro. Principalmente as espécies que têm valor comercial também, para que a população possa realmente voltar a capturar e solta ao mar. O problema é que muitas vezes as espécies não se adaptam ao viveiro. Ah, ao viveiro. Para que seja feita a reprodução. Nós podemos citar muito a situação do pirarucu, que é uma espécie de cultivo, mas que a reprodução artificial, ela não foi desenvolvida isso ainda, né? Então, é por isso que nós temos um problema. O pirarucu é uma espécie que tem um grande potencial para a aquicultura, mas a reprodução artificial dela, dessa espécie, ainda não foi desenvolvida totalmente. Então, o maior problema é que algumas espécies, elas não se adaptam. Ela tem um habitat, ela tem uma característica no meio ambiente que, às vezes, a gente não consegue reproduzir dentro de um viveiro. E, devido a isso, as espécies acabam não se reproduzindo em ambientes confinados. Então, é uma tecnologia que vai ter que ser desenvolvida. No Brasil, não é? No Brasil, universidades estudam, centros de pesquisa estudam e que, futuramente, nós podemos chegar também a esse, vamos dizer, a essa nova metodologia para se trabalhar. E, Cláudio, aquelas pessoas que são pescadoras ou que querem se tornar ou aquelas que querem ter um viveiro de peixes ou de alguma outra espécie, como é que elas podem se informar para que elas possam fazer tudo dentro da lei? Bom, as unidades, tanto do Ministério da Pesca e Aquicultura quanto do IBAMA, estão à disposição para fazer as orientações, salientando que essas pessoas têm que procurar o Ministério da Pesca para fazer o registro, o registro geral da atividade pesqueira, bem como no IBAMA, no Cadastro Técnico Federal. Então, são os dois cadastros e registros que precisam, as pessoas precisam estar devidamente registradas. Mesmo que seja um pescador pequeno que venda a sua produção numa feira pública, numa pequena feira, ele tem que se cadastrar. Qualquer pescador, inclusive aqueles pescadores esportivos, né, ou amadores, também precisam buscar o devido registro junto ao Ministério da Pesca, porque quando forem abordados por equipes de fiscalização, deverão apresentar essa autorização, licença, né, ou carteirinha de pescador. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada, Carina. Nós é que agradecemos. Obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho